Feliz, 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 Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, você é meu. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.